ATIZI DA NENOLU RESIM RUA E O MUNICIPO WIQUEQUE DETECTADO POSITIVO MORAS TUBERCULOSE SEFI, DEPARTEMENTO LABORATORIO CENTROSAUDE MUNICIPIO WIQUEQUE FRANCISCO DE CARVALHO INFORMA CENTROSAUDE WIQUEQUE HALO TESTE MASAL IDA BA COMUNIDADE CONSEGUE DETECTA PACENTE NEB POSITIVO BA MORAS TUBERCULOSE DEVE SEHA MUTU CUNA IN ATOS IDA NENOLU RESIM RUA A doença é positiva para a tuberculose, o tratamento do programa TBC e a duração. A doença é positiva para a doença é positiva para a doença. A doença é positiva para a doença é positiva para a doença. A doença é positiva para a doença é positiva para a doença. A doença é positiva para a doença é positiva para a doença. A doença é positiva para a doença. A doença é positiva para a doença.